Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O Senhor nos pede todo o nosso amor, não uma parte, mesmo que grande e generosa, nos pede a totalidade de nossa capacidade de amar. E nós, nem sempre estamos dispostos, nem sempre estamos dispostos nem a um amor mais generoso, quanto mais todo o nosso amor. Amamos errado, amamos muito errado. Queremos como que dividir em partes o nosso amor e distribuí-los entre alguns. Seja a divisão está errada, a distribuição também está errada e muitas vezes distribuímos o amor de forma que ele volte para nós. E eu me lembrei do desenho da infância, o pica-pau distribuindo as coisas, muitos de nós vimos, um para você, dois, três para mim. Amamos assim tantas vezes, amamos errado. Amamos errado, porque queremos não amar a todos. Queremos amar apenas alguns. Já falei sobre isso tantas vezes. Selecionamos as pessoas que são, entre aspas, merecedoras do nosso amor. E justificamos a exclusão de algumas e somos indiferentes com outros tantos. Amamos errado, porque queremos a reciprocidade. Então, eu amo, se eu receber também de você, amor, ou eu te ofereço, se você também tiver disposição de me oferecer. Amamos errado, porque amamos por interesse e amamos por prazer, por satisfação. Amamos coisas e pessoas que dão pra nós ou geram pra nós alguma satisfação. Amamos errado. Por isso, Deus pede que direcionemos pra Ele toda a nossa capacidade de amar, pois Ele precisará, pois Ele precisará, recebendo o nosso amor, nos capacitar para amarmos. Ele precisa nos ensinar a amar. E se nós não formos capazes de direcionar para Ele todo o nosso amor, de modo que Ele nos ensine a amar, correremos o risco de passar uma vida inteira não amando ou amando errado. Primeiro, vamos refletir sobre essa totalidade do amor que Deus pede. E depois, sobre Deus corrigir nossa forma de amar. Trago alguns textos antigos, de autores dos primeiros séculos. Pseudo Crisóstomo, em um texto diz, é ter a alma, amar de todo coração, toda alma, todo entendimento, é ter a alma muito segura na verdade e estar firme na fé. Amamos com o amor do afeto, amamos com o amor da razão que compreende todo o bem que está em Deus e amamos com o amor dos sentidos. Um outro autor desconhecido diz, amamos com o intelecto, com a vontade e com a memória. Afim de que nada queirais, sintais ou recordeis que seja contrário a Deus. Assim, amamos a Deus com tudo o que somos e temos. Quando Deus recebe todo o nosso amor, Ele então se encarrega de purificá-lo, fortalecê-lo e direcioná-lo corretamente. E é sobre isso então que passo a comentar com vocês. Mas antes, mais um pensamento de Santo Agostinho, que diz, qualquer coisa que vier a nossa alma para ser amada, que seja capturada pelo canal por onde corre todo o ímpeto do amor. Então, Santo Agostinho fala de um canal único, por onde toda a força de amor nossa passa. E tudo que tenha que ser amado precisa ser canalizado para esse único ímpeto de amor. Deus purifica o nosso amor quando direcionamos para Ele toda a nossa capacidade de amar. Deus purifica para que não amamos as coisas e prendamos nelas o nosso coração. Quantas pessoas, tendo muito ou tendo pouco, são apegados àquilo que têm. Não se pode tocar, não se pode mexer, não se partilha por apego. Porque colocou o coração em um bem material. Deus então precisa purificar o nosso amor para que nós não coloquemos nosso amor em um bem material. Aquele jovem rico que saiu triste. Por quê? Porque o coração dele estava preso nos bens que ele possuía. E não importa se tem muito ou se tem pouco. O apego pode ter quem tem muito e pode ter quem tem pouco. O Senhor precisa purificar o nosso coração para não amarmos por interesse. Que o Senhor nos liberte de um amor por interesse. Que o Senhor nos liberte de um amor possessivo. Há pessoas que tem poucas pessoas que amam e acaba tendo uma relação enferma com essas pessoas porque quer essas pessoas todas para si. E ela então não cumpre o mandamento e ela vai querer impedir que essas pessoas também cumpram o mandamento que é de um amor a todos. o Senhor precisa purificar o nosso amor para que não seja um amor de prazer. O prazer dele integra a nossa vida mas não pode ser a finalidade de nossa vida a finalidade de nossas ações e a finalidade de nosso amor. Peça a Deus a graça de desprender o teu coração dos prazeres que são bons que são lícitos mas que podem nos escravizar. O Senhor então depois de purificar o nosso coração purificar a nossa capacidade de amar Ele vai nos fortalecer para amarmos. um fraco não ama é preciso dar uma fortaleza para sermos capazes de amar e aprendermos que o amor se sacrifica quando queremos recordar que somos amados por Deus olhamos para a cruz porque na cruz contemplamos o Deus que se sacrifica então esse Deus se sacrifica o modo de Deus amar torna-se modelo para o nosso amor precisamos ser fortalecidos para amar com sacrifício amar com renúncia e as pessoas querem amar com egoísmo você me prova que ama não tem que provar nada eu tenho que te amar o amor precisa ser fortalecido para resistir aos sofrimentos e resistir às perdas quantas pessoas se revoltam no sofrimento quantas pessoas se revoltam na perda e começam a questionar Deus e questionar a vida porque estão revoltadas Deus precisa fortalecer nossa capacidade de amar somos chamados a um amor forte a um amor resistente o Senhor precisa fortalecer o nosso amor para que consigamos resistir a ingratidão ao abandono as traições e o meu comportamento e a minha atitude de amar não esteja condicionada a fidelidade do outro eu preciso amar apesar da ingratidão eu preciso amar apesar do abandono eu preciso amar apesar de ser traído não não há justificativas para não amarmos as pessoas querem justificar o seu não amor não existe justificativa para o não amor somos cristãos e esse é o nosso mandamento precisamos ter um amor forte que ame apesar da ingratidão que ame apesar do abandono que ame apesar das traições e não falo traições só de casal falo de amizade falo da convivência falo do ambiente profissional falo o senhor então purifica o nosso amor fortalece o nosso amor e depois direciona corretamente o nosso amor direciona para quem primeiro para nós mesmos precisamos nos amar parece uma coisa tão óbvia tão evidente né só que não é precisamos nos amar nos amar como nós somos com as características com a história de vida que temos com as debilidades que possuímos precisamos nos amar e tantos 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 não se amam queria ser diferente queria ser de um jeito de outro somos como somos e Deus então direciona o nosso amor para nós mesmos direciona o nosso amor para nossa família com histórias sofridas com cicatrizes ou com feridas ainda abertas nós não teremos outra família só temos essa família para amar e somos chamados a família que temos com feridas com cicatrizes não importa é essa família que temos que amar e o senhor então depois de purificar e fortalecernos ele então nos dá a capacidade de amar a nossa família independente as escolhas que cada membro da família faça eu não vou amar se meu pai mudar eu não vou amar se meu irmão eu não vou amar se meu filho eu vou amar Deus direciona o nosso amor para os amigos que as vezes nem é tão difícil amá-los direciona o nosso amor para que ele seja um amor inclusivo hoje se fala tanto de inclusão então um amor inclusivo que inclua todos que ninguém fique de fora do nosso amor não importa quão difícil seja ninguém pode ficar de fora do nosso amor Santo Agostinho diz assim se alguém ama o seu próximo consequentemente também amará a Deus pois amamos a Deus e ao próximo com uma única e mesma caridade mas devemos amar a Deus por causa dele mesmo e a nós e ao próximo por causa de Deus você pode não se amar por si mesmo então se ame porque Deus te ama se ame porque Deus te deu a tua vida te ame por amor a Deus e pode por um instante pensar nessas pessoas difíceis que nos custam muito pensa aí precisa pensar doze nomes já veio só não pensa um dois né você é chamado a amar essa pessoa por amor a Deus por amar a Deus você precisa amar essas pessoas e algo muito importante falava no início amamos dividindo e distribuindo nem sempre né bem mas não é isso amamos a Deus quando amamos a Deus de todo o coração não iremos dividir nossa capacidade de amar entre as pessoas e aqui tem um mistério aqui tem um mistério de fé quando amamos a Deus de todo o coração iremos amar todas as pessoas com todo o nosso amor veja eu não vou dividir o meu amor um pouquinho pra A pra B pra C e pra D Deus vai me dar a capacidade de amar com todo meu coração A B C e D todos podem ser amados com a mesma intensidade esse esse é um mistério portanto somos chamados a amar a partir de Deus às vezes escutando as mulheres geralmente isso é questão de mulher né dizendo que o marido tá implicando porque tá indo pra igreja né não sabe aquele bendito que essa mulher vindo pra igreja e aprendendo a amar ela vai amá-lo mais você esposo homem que tá aqui inclinando seu coração diante de Deus você vai ter mais capacidade de amar teu esposo e teus filhos e todas as pessoas assim os filhos com os pais os pais com os filhos assim todos nós entre nós amamos mais e amamos melhor quando amamos a partir de Deus quando direcionamos pra ele todo o nosso amor e a partir de Deus amamos as pessoas Deus hoje pede a você e pede a mim me dê o seu coração coloque em minhas mãos tua capacidade de amar o Senhor pede a você e a mim entregue a tua vida e me entregando todo o coração Deus dizendo a você e a mim eu te darei tanto amor que parecerá não caber dentro do seu peito e por não caber dentro do seu peito o amor irá transbordar e ele precisará ser compartilhado espalhado e dividido e esse amor que eu te darei em tamanha abundância que precisa ser compartilhado dividido distribuído ele nunca acabará dê a Deus o seu coração entregue a Deus toda a tua capacidade de amar nem pouco e nem muito todo o teu amor porque é isso que Deus nos pede amemos a Deus de todo o coração de toda a alma e de todo entendimento assim seja amém